Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Um novo índice de risco para investimento. É o primeiro a avaliar 47 países nas dimensões macroeconômicas, além de apresentar o quadro interno de cada governo. A iniciativa foi lançada hoje com a participação do presidente Michel Temer. E a repórter Luana Karen acompanhou. Um indicador para dar mais segurança a quem quer investir em mercados mundo afora. O índice de risco para negócios internacionais, lançado pela ESPM em São Paulo, é o primeiro no Brasil a avaliar países em itens como macroeconomia, estabilidade política e social, ambiente de negócios, risco climático, corrupção e terrorismo. Nós estamos lançando um índice de riscos para empresas brasileiras poderem aumentar suas possibilidades de sucesso em seus empreendimentos internacionais. A escolha dos 47 países levou em conta a lista de emergentes do Fundo Monetário Internacional e nações com produto interno bruto acima de 90 bilhões de dólares. Também estão na lista todos os países da América do Sul e os membros do G7, grupo que reúne as maiores economias do planeta. Os 47 países analisados correspondem a 83% do PIB mundial. Os países receberam notas de 0 a 100. Quanto maior a nota, mais arriscado é investir no país. Além de apresentar o quadro interno de cada país, o índice também permite a análise comparativa entre as nações. Os Estados Unidos são o país mais seguro para investimentos, seguido do Reino Unido e da Alemanha. O Brasil ocupa a 20ª posição. Entre os países do BRICS, grupo de nações em desenvolvimento, só perde para a China como o melhor destino para investimentos. Um ponto alto desse índice é que a gente pegou países emergentes e também países do G7, para saber um pouco, ter uma base de comparação. Mas é importante também entender, assim, olha, entre os emergentes, quais são os riscos? A gente olha muito falando, ah, os países emergentes têm alto risco, mas que exatamente são esses riscos para o investidor? No evento que lançou o índice, o presidente Michel Temer lembrou as medidas tomadas pelo governo para tornar o Brasil mais confiável para investidores internacionais, como o estabelecimento de um teto para os gastos públicos e a modernização das leis trabalhistas. Nós tivemos oportunidade de exemplificar para o exterior aquilo que estamos fazendo no Brasil, mas não apenas para, digamos assim, nos aplaudirem. Foi para as pessoas perceberem que podem investir no Brasil sem nenhum temor. A Escola Superior de Propaganda e Marketing, ao propagar, ao fazer o marketing, tem que tomar esses dados, como seguramente está tomando muito antes de eu dizer, mas tem que tomar esses dados e, quando propagar, tem que dizer qual é a situação do Brasil atualmente. E há o que propagar. E olha só, tratando ainda de economia, o Brasil melhorou a posição no ranking global de inflação. Segundo o levantamento do portal Governo do Brasil, o país passou da posição 37 em 2015 para a 30 em 2018. A taxa que melhorou a classificação do Brasil é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. No acumulado em 12 meses até março, o indicador ficou em 2,68%, em consequência da organização das contas públicas e da economia. O resultado é semelhante ao de alguns países desenvolvidos, como Islândia e Grã-Bretanha. Cerca de 230 venezuelanos partiram na manhã de hoje em um avião da Força Aérea Brasileira com destino a abrigos em Manaus e São Paulo. É a segunda fase do processo de interiorização dos imigrantes, que começou há um mês. De acordo com a Casa Civil da Presidência da República, os imigrantes receberam informações sobre mercado de trabalho, clima e localização das cidades. Optamos nesse momento por transporte com aeronaves da Força Aérea Brasileira, que estão trazendo equipamentos e no retorno elas retornam com imigrantes. A escolha, na verdade, ela é definida pelas cidades receptoras, tanto os abrigos do município, dos estados, como da sociedade civil, definem o perfil das pessoas que serão acolhidas. A primeira fase de interiorização foi realizada em 5 e 6 de abril, quando 265 venezuelanos foram levados para São Paulo e Cuiabá. Mais de 19 mil toneladas de milho serão removidas dos estoques públicos para abastecer o programa Vendas em Balcão em diversos municípios do país, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A operação para negociar o frete do produto será feita no próximo dia 16. O produto deverá suprir as demandas dos pequenos criadores de animais que são atendidos pelo programa nos estados do Sul, Centro-Oeste e Nordeste. A expectativa é que, após a contratação, os embates comecem a partir da primeira semana de junho. Para participar do leilão, as empresas devem estar vinculadas a uma bolsa de mercadorias, serem cadastradas no sistema da Conab e estarem em situação regular nos cadastros de fornecedores da companhia. A probabilidade de recuperar um veículo roubado é maior nas primeiras horas depois da ocorrência. E um sistema da Polícia Rodoviária Federal, que registra roubos e clonagens, tem ajudado proprietários e policiais a encontrar os veículos. Somente nos primeiros meses de implantação do Sistema Nacional de Alarmes, foram recuperados 7 mil automóveis. Moisés teve o carro roubado há cerca de dois meses. Fez o boletim de ocorrência na Polícia Civil e esperava notícias do veículo. Mas 15 dias depois, ele descobriu o Sistema Nacional de Alarmes, sinal da Polícia Rodoviária Federal, e registrou o roubo. O sistema permite que o veículo roubado, furtado em sequestro ou clonado, inclusive com a perda de sinal de localização por GPS, seja localizado mais rapidamente. 50 dias depois, o carro de Moisés foi encontrado. Você entra lá e tem todos os dados lá, você coloca toda a documentação que eles têm no sistema lá, e é muito prático, prático mesmo. O carro eu espero pegar daqui a 20 dias, já foi localizado, daqui a 20 dias eles ficaram de fazer toda a perícia para não devolver o carro. Ao fazer o registro do veículo no sistema, uma mensagem é enviada de forma automática ao celular de todos os policiais em serviço, num raio de 100 quilômetros, ou na rota de passagem do veículo. Com isso, a probabilidade de recuperar um carro nas primeiras horas após o roubo é bem maior. 500 mil motoristas tiveram o carro roubado em 2016 no Brasil. Quase um por minuto. Com a implantação do Sistema Nacional de Alarmes, a expectativa da Polícia Rodoviária Federal é de que aumente em 50% a recuperação desses veículos roubados, num prazo de até cinco dias. No ano passado, a Polícia Rodoviária Federal recuperou mais de 7 mil veículos com registro de roubo e furto. Então, a nossa expectativa é que para esse ano, durante o ano todo, já em funcionamento, o sinal, que a gente tem um incremento, sim, de cerca de 30% a 50% de aumento no número de veículos recuperados. O registro deve ser feito pelo link www.prf.gov.br barra sinal. São as informações básicas, a placa, a cor, o modelo do veículo, os dados do denunciante e também algumas informações básicas sobre o local da ocorrência. É bastante simples, em poucos minutos, ele consegue inserir essa ocorrência. Mas a Polícia Rodoviária Federal ressalta que o cadastramento não substitui a necessidade do boletim de ocorrência na Polícia Civil. É importante que o cidadão insira rapidamente as informações no sinal, para que essa informação possa rapidamente chegar aos policiais rodoviários federais e, então, depois, ele tem que, sim, que se dirigir à Polícia Civil para fazer o registro do BO na Polícia Judiciária. E a gente fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E aí Legenda Adriana Zanotto